A sinala alternativa que apresenta uma afirmação equivalente. Gente, no raciocínio lógico, nós temos a equivalência e nós temos a negação. Equivalência significa igualdade, a ideia de igualdade, a mesma tabela verdade. E negação, tabela verdade contrária. Galera, equivalências. No método MPP, nós ensinamos duas. Que nós chamamos de equivalência 1, que é o nega tudo e inverte. Tá legal? E a equivalência 2, que é o Neymar. Ok? Nós falamos que é o Neymar. O nega tudo e inverte é você pegar a frase e negar. O aluno sempre pergunta, mas Renato, como é que eu vou saber que o problema é de equivalente? Sempre estará escrito equivalente. Vai estar escrito apenas equivalente. Ou ele vai criar algo igual, a gente vai ver. Equivalente. Tudo bem? E se tem equivalente, galera? O que você faz de cara? Que o aluno, na ação 2, como é que eu vou saber qual usar? Não tem problema. Você sempre vai começar usando a equivalência 1. Você sempre começa usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não, você usa a equivalência 2. Então, aqui está. Equivalência 1 é nega tudo e inverte. Então, vai ficar. Se comprei e paguei, então levei. Então, vou ter que negar tudo e inverteu. Levei e vou ter que negar e inverter. Se não, levei. Então, agora nega tudo e inverte, não é? Agora, preste atenção. Comprei e paguei. Galera, nós temos um conectivo aqui que é o E. Para negar o conectivo E, como é que você faz? Você nega todo mundo e troca pelo ou. Sempre. Sempre. Então, vai ficar qual uma resposta? Não comprei. Ou não paguei. Essa é a resposta. Ok? Vamos ver se tem essa resposta. Se tiver, a gente marca. Senão, a gente usa a equivalência 2. Vamos ver a letra A aqui comigo. Simbora. Olha o que diz a letra A. Se não levei. Opa! Está batendo. Então, não paguei ou não comprei. Não paguei ou não comprei. Ih, Renato, ele trocou a ordem. Gente, acabamos de ver. Tem problema trocar essa ordem? Não tem problema algum. Mas, Renato, calma aí. Confundiu minha mente. Você falou que o único que eu não posso trocar a ordem é o conectivo C, então. Exatamente. Mas ali ele trocou a ordem. Gente, ele não trocou a ordem. Ele trocou a ordem aqui, que eu vou botar de verde. Aqui, galera, repara uma coisa. Aqui é o conectivo O. Então, ele pode trocar. Ok? Aqui é o conectivo O. Então, ele pode trocar a ordem entre eles. O que ele não pode é pegar e trocar a ordem aqui em cima. Aqui em cima, ele nunca... Vou botar aqui de rosa. Aqui em cima, ele não pode trocar a ordem. Jogar esse para frente e esse para trás, sem negar e inverter. Isso não pode. Agora, aqui você pode, no conectivo O. Por isso que o gabarito é a letra A.